Seguimos com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. E deixa eu... acabou de apagar aqui para mim, então deixa eu ler aqui para vocês, tá? Conforme o sorteio realizado no dia 12 de agosto, onde estiveram presentes os representantes de cada um dos seis candidatos. Conforme as regras apresentadas e aceitas pelos representantes, as perguntas serão livremente elaboradas e os questionamentos poderão ser relacionados aos planos de governo e ligados às áreas de saúde, educação, segurança pública e outras. Lembrando que o tempo limite é de 10 minutos. E hoje a rodada de entrevistas aqui no Balanço da Manhã é com o candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade, Anísio Toquio. Agora acertei. Da coligação, federação, PSOL, Rede. E Anísio Toquio é empresário e gestor ambiental de Paranaíba, filiado ao PSOL desde 2015, fez parte da criação do Diretório Municipal do Partido e é a primeira disputa eleitoral. Bom dia. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos os telespectadores da Balanço da Manhã. Isso. A partir de agora começa a contar seu tempo. O PSOL é um partido que não tem muitos representantes no Senado. Se eleito, como é que o senhor vai negociar com os outros senadores? É a primeira candidatura é a minha. O PSOL realmente... A gente já teve um candidato eleito pelo PSOL, que foi lá do AAC, o Randolphus. Só que hoje ele está na rede. É uma coligação nossa. Estando lá no Senado, eu vou dialogar com os meus pares para desenvolver a minha política pública. Qual é a sua política pública, sua principal bandeira, candidato? Vamos levar a área da saúde, educação e principalmente a moradia de interesse social. Não é muito amplo, por exemplo, o que o senhor pretende fazer para a saúde, propor no Senado? Saúde é vida. A gente depende de saúde. Temos que ter uma política voltada para a saúde, onde a valorização dos médicos, dos enfermeiros, os PSF, os médicos na casa, no lar. Por exemplo, eu tive Covid-19. Eu fui muito bem atendido em uma santa casa, em Paranaíba. Então, temos que valorizar esses profissionais que estão na ponta, que deu a vida por nós. E para a educação? Educação é a base de tudo. Temos que valorizar desde a creche, o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade. Onde que uma pessoa formada vai ser um cidadão que vai ter mais oportunidade, menos desigualdade. O que a educação precisa é de dinheiro, de fato. O dinheiro na educação. Esse é o futuro do país, a educação. Um país sem educação não tem futuro. O que dá para fazer no Senado, por exemplo, com a evasão escolar que durante a pandemia escancaram as portas, por exemplo? Realmente, Verusca. Com a pandemia, houve muita evasão escolar e está aí a geração também conhecida como nem-nem. Nem trabalha e nem estuda. A escola tem que ser um lugar aconchegante, onde os alunos se sintam bem. Hoje, a decoreba já não funciona mais. Valorizar os profissionais da carreira, os professores no caso, que não é respeitável o plano de carreira em muitos municípios do estado. E temos que ter uma merenda de qualidade, que às vezes aquela refeição vai ser a principal refeição que aquele aluno vai ter. E o modelo de escola hoje parece mais uma prisão. Então, temos que voltar a dar um aconchego maior para essas crianças, para que elas tenham vontade de ir para a escola. E educação é o futuro. Moradia. O senhor disse que são três bandeiras suas. Saúde, educação e moradia. Qual é a sua proposta para a moradia? Moradia. Eu faço parte de uma ONG em Paranaíba, que se chama Instituto Paranaibense de Educação Popular, em PEP. Onde, antes dessa pandemia, a gente atendia mais de 300 famílias, levando cultura, arte, desde aulas de violão, capoeira. E dentro desse instituto, dentro dessa ONG, a gente tem uma luta por moradias e interesse social. Onde, a partir do mês que vem, a gente está retomando, através da minha casa verde e amarela, que antes era Minha Casa Minha Vida Entidade 1, que não acabou, mas cortaram 98%. O atual governo federal cortou 98% dessa verba. Mas vamos dar continuidade a esse projeto lá em Paranaíba. Construção de 197 casas de moradia e interesse social. Candidato, por que o senhor se identifica com o pessoal que é um partido de esquerda? Eu sempre militei na esquerda. Eu fui do PT, eu passei por vários capitais, passei por Cuiabá, Curitiba, onde militei. E há 13 anos estou no pessoal, militando em interesse das causas da minoria. Eu luto pelo pequeno produtor rural e o pequeno comerciante local onde eu me enquado. Onde em Paranaíba eu tenho o meu pequeno comércio local, de onde eu tiro o meu sustento. Qual que é o seu comércio? O meu comércio é Conveniência e La House. E aí, o senhor tem uma proposta para essas pequenas empresas, para esses pequenos, vamos chamar de agricultura familiar? Exatamente. É fortalecer a agricultura familiar, fazendo com que se produza de forma eficiente, de forma consciente, produzindo direto do produtor, que é o produtor rural, a família rural, e levando para o pequeno comerciante, gerando lucro e dividendos para aquele município. Agora, caso eleito, o senhor terá que se aproximar, por exemplo, do governador, do novo governador de Mato Grosso do Sul, que vai ser eleito também agora em outubro. Os partidos que estão aí pelas pesquisas, nenhum deles é do pessoal que está liderando as pesquisas. O senhor estaria disposto a conversar com esse candidato que não é do seu partido e entrar no entendimento? Como é que o senhor faria isso? Sim, a política é feita de conversa, de entendimento. Vamos sim, nós estamos abertos ao diálogo, com qualquer corrente e qualquer ideologia. Somos contra. Por isso, somos contra o governo que está aí instalado. O fascismo. Temos que eleger Lula no primeiro turno, para que volte, a gente possa fazer política no campo da ideologia. Trazer o campo da ideologia, que possa ser um diálogo de igual para igual. O senhor também, nas pesquisas recentes, o senhor também aparece lá embaixo, na preferência do eleitor. O senhor acha que dá tempo de reverter isso e ser eleito? Verusca, estou andando pelo estado inteiro. Já corri mais de 15 municípios, visitando assentamentos, onde Cidrolândia, a gente andou mais de 250 quilômetros, conversando com esses pequenos produtores, os agricultores rurais, a família rural. Eu acho que sim, conversando, levando o entendimento, passando minhas propostas, dá para reverter ou chegar a uma boa posição. Segurança pública é uma das suas bandeiras? Segurança pública é muito importante. Valorização dos PM, das polícias militares, estadual, federal, a federal, a civil. A nossa fronteira é muito vasta, a fronteira marítima e terrestre. Então, temos que fortalecer a segurança pública para que seja feito um combate a esse tráfico de cigarro, drogas. Uma polícia inteligente tem que ser investida na inteligência. Tem que investir para que essa polícia seja eficaz. Uma das missões de um senador é batalhar por verbas federais e trazer para o Estado. Como é que o senhor pretende fazer isso? Verusso, nós sabemos que as verbas são limitadas. Elas têm fim. Como eu disse, temos que trazer a política, temos que trazer para a base do Estado. Temos que discutir aqui no Estado a base da política. Quais são as alianças que o senhor defende, caso o senhor esteja eleito? Você disse partidos? É. No caso, o senhor defende para o PSOL. Quais as alianças que o senhor defende aqui em Mato Grosso do Sul, para que o senhor possa levar suas propostas para o Senado? Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o candidato próprio ao governo, o Adoni Marcos. Mas qual partido aqui em Mato Grosso do Sul mais tem a ver com a visão do PSOL que daria para poder compor, inclusive na bancada do Senado, para poder lutarem juntos por verbas, por exemplo, para Mato Grosso do Sul ou por projetos de Mato Grosso do Sul? Exatamente, Verusso. Estando lá em Brasília, como eu disse, a política é feita de entendimento. Estando em Brasília, eu vou conversar com meus pares, porque Mato Grosso do Sul é acima, para mim é acima de tudo. Eu venho representar o Mato Grosso do Sul e principalmente o interior. O senhor tem um minuto e 15 segundos para suas considerações finais. Agradeço a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul por ouvir minhas propostas. Peço que vocês me sigam na rede social, anísio.toquio. E essa é a minha ideia, trazer a política para o interior, onde os candidatos a que aí estão representam o grande eixo, que é aqui, Campo Grande, Dourados. Eu quero representar o interior, a família do pequeno agricultor familiar, o pequeno comerciante local, trazer esse debate de ideias para a política, para o interior. Eu peço o voto de vocês, estou candidato ao Senado por vocês, anísio, toquio, número 500 e nada é impossível de mudar. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui na Balança da Manhã e um bom dia. Eu que agradeço. Boa sorte aí nas eleições. Obrigado. Bom, e na segunda-feira a entrevista será com o candidato ao Senado, Jefferson Bezerra, do partido Agir.